Fala, meu povo! Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui o meu fogão que tá rústico, tá? E eu vou fazer uma pintura nele e depois eu vou mostrar pra vocês como que ele vai ficar, tá? Aqui, ó, eu tô mostrando antes. Essa parte aqui é o caixote de madeira, tá? E essa parte aqui é a parte de cimento. Ele é um fogão pequenininho, ó, tem a manilha ali, meu esposo que fez. Então, pessoal, eu vou tentar fazer um trabalho artístico aqui no meu fogão. Diferenciado, tá? Aqui ele tá no rústico, só no cimento e na argamassa. Bem simples. Então, eu vou tá fazendo aí umas transformações. Eu já comecei aqui por lixar, tá? Peguei uma lixazinha, ó, já passei, já dei uma tirada aqui um pouco da porosidade e vou tá passando aqui um impermeabilizante nesse fogão. Pra que quando eu venha fazer o efeito que eu quero fazer nele, fique bem bacana, tá? Vamos fazer um trabalho artístico aí. Quando eu enjoar dele do jeito que eu vou deixar, eu volto e faço outro trabalho, tá? Nada impede. Então, você tem um fogão a lenha e você quer dar um grau nele, então, tá aí uma super dica, tá? Eu já lixei, agora eu vou passar o impermeabilizante, que é esse produto aqui, pessoal, que eu tenho, ó, Esse aqui, tá, gente? Ó, ele é um líquido branco, ó, mas ele é esse aqui, tá? Ele impermeabiliza qualquer peça de cimento que você vai fazer. Então, vou fazer aqui, vou passar e já volto pro vídeo não ficar demorado, certo, gente? Ó, pessoal, a gente passa e fica branco. Agora, a gente tem que esperar ele secar, né? Depois de seco, a gente vai fazer aí uma pintura diferenciada. Gente, esse canto aqui, ó, vocês estão vendo que é aqui, ó, coligado com a madeira. E o que que meu esposo fez? Gente, aqui não pode esquentar essa parte aqui, ó. Esse cantinho aqui não pode esquentar de maneira nenhuma, porque pega fogo na madeira. E o que que ele fez? Pessoal, uma super dica pra você aí, que tem fogão a lenha e quer fazer, né, numa casa de madeira, mas tem medo de fazer assim e a madeira vir pegar fogo. Gente, super dicasinha aí. Todo mundo deve ter, se não tiver, você vai no lixão e procura, gente. Fibra de vidro, fibra de vidro, você acha em geladeira velha, em fogão a gás. E ele fez, misturou no cimento, pessoal, e colocou aí. Não esquenta de maneira nenhuma, não tem problema de vir aí pegar fogo, tá? Então, uma dicasinha pra vocês aí, está utilizando a fibra de vidro, tá? É muito bom, e eu tô aqui, ó, pincelando, tá? Vou fazer um trabalho bem bonito aqui, e vou mostrando o passo a passo pra vocês, tá, gente? Eu queria fazer esse fogão, meu esposo queria colocar azulejo, fazer ele todo trabalhado, e eu disse que não, que eu queria um fogão artístico. Então, eu vou estar criando uma arte aqui nesse fogão, certo, pessoal? Fica aí comigo. Canal Vida e Arte, com Cida Bueno, e eu estou aqui, ó, diretamente da cabana dos sonhos. Então, vamos lá fazer algo bem bonito nesse fogão a lenha. Então, gente, ó, terminei de passar, tá? Praticamente, quando você chegar na última parte aqui, aqui já tá seco, tá? Olha, vocês notam que aqui tá numa cor cinza. O que que eu tenho aqui, gente, ó, tinta pra telha, tá? Aquela tinta que você usa em calçada, tá bom? Então, eu vou dar uma mão com essa tinta aqui, tá, gente, ó? Vou passar aqui tudinho, ó. Tem que ser com essa tinta? Gente, é a que eu tenho aqui, tá? Eu nunca fiz o que eu vou fazer aqui. Eu tô fazendo porque eu tô usando aqui o meu lado artístico, né? Cada um de nós tem dentro da gente, tá? O nosso lado artístico. Então, ó, passei aqui. Passa bem passadinho, espalha bem, tá? Ó, e depois nós vamos vir aqui com uma segunda mão, tá? Espera aqui um pouquinho. Ela seca rápido também, ó. Vocês notem que aqui tá branco, ó. E aqui tá um cinza, tá? Vamos fazer um trabalho bonito, gente. Pro nosso fogão ficar aí muito bonito. Eu não queria um fogão simples. Eu quero um fogão que depois, quando eu enjoar a cor dele, eu possa tá fazendo. Eu não gosto de nada do mesmo jeito. Eu gosto de tá sempre reinventando, criando. Então, passei tudo ali, ó. Olha como que já tá ficando bonito, pessoal. Então, vou passar aqui, tá, gente? Essa tinta você encontra em material de construção. É tinta pra telhado, tá bom? É a que eu tô usando. Pode usar outra tinta, gente? Eu não sei. Com o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer com essa tinta, tá? Porque a tinta da cabana foi eu que fiz também. Foi uma tinta fabricada por mim. E super aprovou, tá, gente? Essa tinta, ela não solta de maneira nenhuma, ó. Ó. Tô esfregando aqui, ó. Tá vendo, ó? Pode lavar, pode fazer o que for. Essa tinta aqui que eu fiz pra cabana super aprovou. E eu fiz várias cores, né? Já mostrei pra vocês que, ó. O teto aqui eu pintei em cinza. As paredes em verde, ela tem vermelho, amarelo, cor de rosa, azul. Lá em cima tem um rosê. A escada é vermelha com verde, preto. É tudo colorido, porque eu não amo nada igual. Eu gosto do diferente, tá certo? Então, vou passar aqui e já volto mostrando a segunda etapa pra vocês. Beleza, gente? Pessoal, acabei de pintar, ó. Agora, eu vou aguardar um pouquinho e vou voltar aqui fazendo um outro efeito, tá? Vou aguardar a secagem. E já eu volto aqui pra mostrar pra vocês o que nós vamos fazer nesse fogão, gente. Eu tenho certeza, né? Na minha mente, eu já vi que vai ficar legal. Agora, eu não sei se vocês vão gostar. Mas, eu já tenho aqui tudo na cabeça como que eu vou fazer. Então, me aguarde aí, tá? Já passei a de mão, né? Da nossa tinta de telha. E ficou muito bonita. Gostei da cor. E essa tinta, gente, ela não tem cheiro, tá? Ela é uma tinta maravilhosa. Ela não tem cheiro. Agora, eu vou fazer um efeito aqui. Já volto mostrando pra vocês o que que eu vou usar. Que será, hein, gente? Que tá nessa cabecinha da Cida Bueno aqui. Nossa, tem muita coisa aqui saindo. E o nosso vulcãozinho vai ficar muito lindo. Pessoal, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um pouquinho de massa corrida. Pigmento preto. E o que que eu vou fazer? Improvisei aqui, gente. Porque eu não tenho aquela espátula. E vou começar a dar pequenos detalhes, ó. Ó. Aí, eu venho aqui com um pouquinho de branco, ó. E vou, ó. Vou passando assim. Cês tão vendo, ó. Aí, eu venho aqui, pego o lugar que tem mais branco, ó. E venho por cima. Gente, isso aqui é massa corrida, tá? Massa corrida, ó. Ó. Olha que legal. E assim, eu vou criar um efeito aqui nessa peça do meu fogão. Certo, gente? Ó. Vou passar tudo. Pra não ficar demorado, eu já volto e mostro pra vocês. Pessoal, olha como que vai ficando, tá? Olha como que vai ficando, tá? Depois, a gente vai fazer um efeito todo especial aí. Olha, gente. Já dei, assim, uma pigmentada, tá? Com algumas cores de tinta. Joguei aqui um pouco de preto, joguei um pouco de sépia e também um pouco de amarelo. Amarelo e vou, ó, espalhando, tá? Espalhando essa tinta, tá? Ó. Pega aqui um pouquinho, ó. E venho e espalho, tá vendo? Vou criando efeitos, ó. Efeitos. Não se preocupa. Se você for fazer, não precisa ficar muito uniforme, não, tá? Que o imperfeito é quem fica bonito, tá bom? Olha como que tá ficando. Aí, em algum lugar, eu coloco mais, tá? Ó. Olha como que tá ficando. Olha a diferença, tá? Agora, eu vou vir fazendo outro efeito aqui pra vocês. Pra nós estar dando aí a forma do que eu quero fazer, tá bom, gente? Gente, eu misturei aqui mais um pouco de preto, ó. E eu tô imitando aqui como se fosse veios de pedra, tá? Como se o nosso fogão fosse aí feito de pedra. Vou fazer aqui e mostro pra vocês, tá? Com a mesma tinta, eu só, ó. Peguei um pincel mais fino e vou imitando aqui como se o nosso fogão... Olha, eu, tudo aleatoriamente, tá? Como se fosse pedra, ó. E vai ficando assim. Olha, pessoal, como tá ficando o nosso fogão. Gente, tá um pé d'água aqui, uma chuva, tá? Pessoal, depois desse processo aqui dele seco, gente, ó. Eu vou tá... Aqui você vem tirando o efeito do mais preto, do menos preto, tá? Aleatoriamente, tá? Ó. Você vem, você tira um pouquinho e você vai fazendo o efeito aí, tá? E depois de seco, gente, é só estar aí passando uma mão de verniz, tá? E eu acho que eu vou deixar ele assim, pessoal. Deixa eu tirar essa panela aqui, gente. E vou mostrar aí pra vocês, tá? Olha o meu arranjo que eu fiz, pessoal. Olha. Me diz aí o que vocês acharam aí do meu fogão, né? A diferença. Eu ainda vou pintar essa parte de baixo. Gente, num próximo vídeo, numa outra oportunidade, eu mostro pra vocês, tá? Já, ó, com essa parte aqui já pintada, pronto os pés, tá bom? Por enquanto, é o que temos por hoje. Espero que você tenha gostado aí desse efeito aí, tá? No fogão a lenha. Espero que vocês gostem. Faz aí na tua casa, tá? Não precisa muita técnica, tá bom? É só você ir trabalhando com o pincel, tá bom? E assim vai ficar o nosso fogão a lenha. Eu gosto das coisas diferentes, gente. Nada igual. Tá certo? Eu gostei desse efeito. Vou pintar os pés do fogão. Então, em outro vídeo eu mostro pra vocês que cor que eu vou estar pintando aqui essa parte de madeira que está no verde. Certo, pessoal? Beijo, beijo. Fiquem todos com Deus. E eu volto numa outra oportunidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Olha, depois de vernizado, gente, vai ficar muito lindo, tá? Qualquer verniz que você tiver. De preferência, o verniz marítimo, tá bom? Beijo, beijo. Esse foi o vídeo de hoje. Transformando um simples fogão a lenha rústico numa obra de arte. Tá bom, gente? Fica todos com Deus. E eu fui. Tchau, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Deixa aí o seu comentário, tá bom? Que eu fico muito grata. Beijo, gente.